Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Parabéns, eu tô aqui Em nome de toda minha família, se não eu ia desconfiar Desse vídeo, porque você é minha espantinha Minha mãe até fez o vídeo, só que Ela deu essa ideia, então Eu tô aqui pra fazer Por toda a nossa família, tá? Porque agora você também é da família É um bom pensinho, né? Seja de família Mas, parabéns Felicidades Por você continuar sendo essa menina que você é Um pouquinho chatinha Só um pouquinho, bem pouquinho chatinha, tá? Só um pouquinho Legal Engraçada E se contagia a todos ao seu redor Obrigada por tudo que você fez pela gente E nós chamamos, né? Feliz aniversário E aproveita bastante o seu dia E vai ter... Não posso falar isso não, hein? Porque senão você vai desconfiar Ela fica protegida Vida boa Sua cara metade Meu... E te levo comigo Cativeiro desse crime Vai ser meu coração Se eu pudesse Se eu pudesse Te botava dentro de um potinho Pra ninguém encostar no meu mozão Não posso falar isso não é? Uh... Eu não posso falar isso não é? Obrigado.